Eu estava andando normalmente no meu mundo do Minecraft até que eu encontrei uma construção muito estranha Até que eu descobri que aquela construção era um laboratório de um cientista E ele falou que poderia juntar alguns modos de Naruto Bom, amigo, eu tô fazendo uma pesquisa e pra isso eu preciso da sua ajuda Traga três modos de Naruto que eu vou fazer uma fusão totalmente proibida e criar modos novos pra você Bom, rapaziada, eu acho que eu já tenho a nossa missão Bom, rapaziada, como vocês viram aí, tem um cientista que tá fazendo fusões de modos Então hoje eu vou tentar fazer algumas fusões de modos e testar o poder Na real, primeiramente eu tenho que ver pra ver se é verdade Pra isso eu vou pegar o Sharingan, vou pegar o meu TP aqui clicando, vou tentar pegar muito TP Pra tentar fazer uma fusão de Genkais iniciais, tipo as duas mais fortes Será que eu consigo fazer um Sharingan com um Ketsurigam? Eu não sei, mas eu vou tentar e eu tô muito ansioso pra ver isso Vamos comprar aqui o meu TP, boa, consegui comprar 10 e tentar pegar um Ketsurigam rapidinho É, rapaziada, eu não consegui pegar Mas não tem problema não, porque eu vou ficar pegando mais TP e tentar mais uma vez Só que dessa vez aqui eu vou pegar mais de 200 de TP Eu vou tentar pegar uns 300, assim eu acho que eu consigo pegar o Ketsurigam Prontinho, rapaziada Vamos comprar aqui o TP e tentar pegar... Opa! Consegui pegar o Ketsurigam, rapaziadinha Olha que coisa linda Ah, antes de tudo eu nem mostrei pra vocês, galera, mas essa daqui é a minha casa Como eu queria ficar confortável e lembrar do meu lar, eu fiz um barco inspirado no Gwen Mary E agora esse barco é onde eu moro Eu vou mostrar aqui pra vocês Além de ser um navio muito lindo, tem a bandeira do Homem-Aranha aqui atrás de mim Aqui é o meu quarto, onde só tem a minha cama, só coisa básica E aqui embaixo é onde eu vou guardar as minhas coisas Que nem aqui tem chakra, aqui tem bosses, TP e etc Aqui tem os modos e aqui as Genkais Que é onde eu vou guardar essas Genkais que eu acabei de pegar Agora que eu já tenho duas Genkais iniciais fortes Eu posso ver com o cientista se ele consegue fazer a fusão Mas antes disso eu vou mostrar os inscritos que vão aparecer aqui no cantinho dos inscritos, rapaziada E sim, pra quem não sabe, essa casinha aqui é o nosso cantinho dos inscritos Pra você aparecer aqui é bem simples Basta você me mandar um desenho sobre a série Naruto Jedi lá no meu Instagram O nome tá aparecendo aí, então só seguir lá e mandar o seu desenho E o primeiro inscrito que vai aparecer aqui é o Leonardo Nogueira Que fez esse desenho muito lindo que tá aparecendo aí na tela E o segundo ninja que também mandou o seu desenho é o Antônio Senna Que é um desenho bem legal que eu gostei muito Muito obrigado Leonardo Nogueira e Antônio Senna Eu gostei muito do desenho dos dois e já coloquei aqui no cantinho dos inscritos E caso você queira aparecer é só mandar o seu desenho Agora finalmente eu vou lá no laboratório falar com o cientista Opa, finalmente consegui e... Epa, e aí meu amigo cientista O que eu tenho que fazer pra você fazer a fusão de modos pra mim? É simples meu amigo crazy Basta você colocar os modos que você queira fazer a fusão na cápsula azul Feito isso, aperte o botão Ah, fácil assim? Beleza, então eu vou colocar o Ketsurigam aqui Boa, prontinho E aqui eu coloco o Sharingan E agora é só eu apertar esse botão aqui Uou, rapaziada, deu certo Eu acabei de pegar aqui um Sharingan com Ketsurigam Eu vou lá fora testar esse poder, meu Deus O meu modo Barion da Kurama dá força 11 e vida 40 Agora vamos ver esse modo aqui e feio Nossa, ele dá força 4 e vida 10 Ele é um modo bem ruim Bom, se isso deu certo eu posso tentar fazer um modo muito forte agora E que tal um Hinegan dourado com Karma? Cara, eu acho que essa é uma ótima ideia Pra fazer o Hinegan dourado eu preciso do Hinegan azul E pra fazer o azul eu preciso do vermelho E do vermelho do Byakugan dourado E o Byakugan dourado evolui do Byakugan Otsutsuki Eu acho que eu já consigo fazer o Byakugan dourado Eu pego aqui um Byakugan E eu acho que eu não tenho DNA Otsutsuki, galera É, eu realmente não tenho Então eu vou ter que ir atrás de um Mas antes de tudo eu vou passar aqui na loja E vou ver se eu consigo comprar alguma coisa de interessante Opa, meu amigo, tem muitas coisas aqui na loja hoje? Sim, Crazy, pode ficar à vontade Ah, beleza, então, vou dar uma olhada na loja Aqui tem, olha, vários Susanos, rapaziada Vendido por 4 moedas de ouro Aqui não tem nada à venda Aqui também não E aqui tem um Shakujou do Hagoromo com pilhagem 2 em quebrável 3 Custando 3 moedas de ouro Rapaziada, eu acho que vai ser isso daqui que eu vou comprar Eu tenho apenas 5 moedas de ouro Eu vou ficar quase sem nada Mas é isso que eu vou querer Tá, vendedor, tô depositando aqui o dinheiro E por favor, dê o meu negócio Opa, vocês já adoram? Pô, muito obrigado, amigo Isso daqui vai me ajudar muito na minha jornada ninja Boa sorte, Guerreiro Crazy Beleza, rapaziada Agora que eu já tenho um Shakujou com pilhagem Só falta eu encontrar algum Hagoromo Então eu vou procurar nas florestas que ele fica por lá Ufa, finalmente encontrei um, rapaziada Agora eu vou bater nele aqui com esse Shakujou E na hora de derrotar eu uso a pilhagem E eu tiro bastante vida dele, né Até porque eu já tô com o barinhão da Kurama Beleza, agora eu já começo a bater com pilhagem e derrotei ele Meu Deus, ele dropou muita coisa E eu consegui 5 DNA Otsutsuki, rapaziada Isso daqui vai ser mais do que o necessário Beleza, vamos voltar pra casa então Já que eu tô um pouquinho longe Eu vou fazer o Byakugan ativado E pra fazer o Otsutsuki eu preciso de Hiper Chakra E eu tenho bastante Hiper Chakra aqui no meu baú Vamos ver É nesse baú aqui e boa Tenho um pack 13 Já vou aproveitar e vou pegar mais Chakras também Agora eu faço o Byakugan ativado E faço o Byakugan dourado E pra fazer o Rinnegan vermelho eu preciso de Ultra Chakra Que se faz com Chakra natural E eu vou ter que buscar aqui no meu navio de novo E eu caí na água, meu Deus Eu consigo fazer 8 Ultra Chakras Agora eu faço o meu Rinnegan vermelho E pra fazer o azul eu preciso de Ultra Chakra E pra fazer o dourado também Ou seja, eu vou precisar de 2 packs de Chakras natural Como eu tenho pilhagem Vai ser só caçar alguns Orochimaru Ou Jiraiya que eu encontro pelo mapa Eu também posso ver se meus amigos tem Vou entrar aqui na casa do Alexei E vou ver se ele me empresta alguns Rapaziada, o Alexei não tem, eu acho Ele tem tudo menos esse Chakra Tem 3 E não tem mais nada Eu acho que aqui tem um esconderijo Será que eu consigo ir? Uouuuh Tem todos os modos dele Isso aqui é bem interessante Mas eu não vou pegar nada não Tá, agora eu vou lá na base da Katsuki Pra ver se tem alguma coisinha também Membros da Katsuki Não fala nada por... Ah, é, o Bruninho tá aqui Fala aí, cara Ô, Bruninho Você tem Chakra natural pra me vender? Não sei agora, calma, deixa eu dar uma olhada Tenho 32 aqui E é isso 32? Mas eu vou te vender não, eu te dou, tá Ah, eu pago uma moeda de ouro Você não quer? Não precisa não, pô, levar Tchau Ah, beleza então Muito obrigado por ser gentil Falou Caramba, gente Boa, rapaziada Só que agora é difícil de eu sair daqui, né Eu tenho que escalar toda essa Katsuki Bom, rapaziada Eu consegui 35 Mas ainda falta o pack e 30 Então eu vou ter que voltar ao plano A Como Jiraiya e Orochimaru são mobs muito fáceis de encontrar E eu tinha um modo muito poderoso e pilhagem Eu comecei a entrar no meio da floresta e procurar o máximo de mobs possível Pra desse jeito eu consegui mais de um pack de Chakra natural Prontinho, rapaziada Eu consegui mais de dois packs de Chakra natural E agora eu consigo fazer 16 Ultra Chakras E com esses 16 Ultra Chakra Eu venho aqui e consigo fazer o Hinegan azul E do Hinegan azul eu consigo fazer o Hinegan dourado Agora a única coisa que falta pra eu fazer é esse Karma aqui Pra isso eu vou precisar de mais um Byakugan Que eu não tenho aqui Mas provavelmente eu vou ter aqui no meu navio Vamos ver ninguém cá E eu tenho mais um Byakugan E eu tenho que fazer esse Byakugan virar um Jogun Então pra isso eu faço um Byakugan ativado Um Byakugan Otsutsuki E agora eu fiz o Jogun E do Jogun eu evoluo pro Karma O Karma me dá força 5 Então já é um modo legal E esse modo me dá força 7 Então será que se juntando os dois Eu consigo um modo mais forte do que o Barinhão da Kurama Eu não sei Mas eu vou precisar falar com o Cientista Tá, agora eu vou cair de primeira e... É, eu não caí Eu nunca consigo cair de primeira Mas beleza Estou aqui meu amigo Cientista Dessa vez eu trouxe modos muito poderosos pra você Muito obrigado meu amigo Desse jeito o meu experimento vai dar certo E eu vou provar a todos que eu sou o melhor É isso aí meu parceiro Eu coloco o Karma aqui E o Hinegan aqui Pronto E agora é só eu apertar esse botão E... Vamos ver se deu certo E rapaziada Tá aqui meu modo O Karma com o Hinegan Esse modo aqui é muito bonito E deve ser muito poderoso Bom, vou testar ele Esse modo tem que ser mais forte do que força 11 Vamos testar E toma Força 13 Rapaziada Esse modo aqui é mais forte do que o Barinhão da Kurama E eu acho que a melhor forma de testar meus poderes É fazer nessa raid Rapaziada Isso daqui é uma raid Se eu entrar nessa raid Ela vai me teleportar pra algum lugar totalmente aleatório E eu vou lutar contra algum boss de Naruto Bom, eu não vou perder tempo E vamos pra raid Uou rapaziada Onde será que eu tô indo? Eu não faço ideia Mas boa Cheguei aqui na raid E o meu boss é o Madaru Tira galera Então acho que vai ser perfeito Eu testar meus poderes com o Madara E nossa o Madara dá muito dano Mas ele também toma muito dano Rapaziada Olha a vida que eu tiro do Madara Esse meu modo aqui é muito poderoso Tá, mas eu também tenho que tomar cuidado com o Madara né Até porque é o Madara Não é qualquer pessoa não E meu modo também tem dois Jutsu Baixa um Tenin E o Rinnegan Shira Tensei Cara, eu vou tentar o Shira Tensei Vamos ver e toma Eita poxa Destruí tudo galera Nossa Acabei aqui com o mapa cara Mas eu quero acabar mesmo com o Madara Vem o Madara Nossa, tô batendo muito nele Beleza Ai Tá, tá eu e o Madara aqui Acho que eu vou conseguir derrotar ele Eu vou conseguir derrotar ele Meu modo é muito forte O Madara nem clica em mim galera Ai Vamos lá que eu vou derrotar o Tira Madara E boa Derrotei o Madara E eu ganhei duas coisas aqui Perna de Zetsu E uma Gambai Também ganhei um pegaminho aqui esquisito Vamos ver de quem é Promoção O que será essa promoção aqui Oh, uma bandana Que da hora E também ganhei essa Mega Gambai Que eu achei muito maneira Agora eu preciso ir lá falar com o cientista Pra agradecer E ver o que ele tem pra falar pra mim Muito obrigado meu amigo cientista Por tudo Graças a você meu experimento foi correto E eu queria te agradecer Então se você ainda não deixou seu like no vídeo Deixa o like e inscreva-se no canal Pra eu continuar fazendo mais experimentos Bom rapaziada Vocês ouviram meu amigo cientista Então já deixa seu like se ainda não deixou E inscreva-se no canal E aí Obrigado.